Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Voltei pras putas, voltei pras putas A Carol senta e a caixota e a Juju com a boca Voltei pras putas, voltei pras putas Essa verdade é solteira, confesso que é uma loucura Terminei com ela, me mandou morar na rua Só pra ela ficar ciente, voltei Voltei pras putas, voltei pras putas A Carol senta e a caixota e a Juju com a boca Jupa, voltei pras putas, voltei pras putas A Carol senta e a caixota e a Juju com a boca Jupa, cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Voltei pras putas, voltei pras putas A Carol senta e a caixota e a Juju com a boca Jupa, voltei pras putas, voltei pras putas Essa verdade é solteira, confesso que é uma loucura Terminei com ela, me mandou morar na rua Só pra ela ficar ciente, voltei Voltei pras putas, voltei pras putas A Carol senta e a caixota e a Juju com a boca Jupa, voltei pras putas Voltei pras putas A Carol senta e a caixota e a Juju com a boca Jupa, voltei pras putas A Carol senta e a Juju com a boca